A Receita Federal prorrogou para o dia 31 o prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda. O anúncio foi feito esta manhã pelo secretário Osíris Lopes Filho. Primeiro que hoje é a sexta-feira 13, quer dizer, um dia de acabar com o suspenso. Então, foi decidido em face de uma série de fatores, dos quais o mais importante é que na nossa avaliação, metade do universo ainda não tinha apresentado a declaração. Quer dizer, cerca de 3 milhões a 3 milhões e meio de pessoas. Em quatro dias, ainda que tenhamos 13 mil postos entre as agendas do Banco Brasil, Caixa Econômica, Banco Meridional, Banco Nordeste, BASA e todos os bancos oficiais estaduais, haveria distúrbios. Então, para a comodidade do contribuinte, foi decidido o adiamento. É importante que o contribuinte se lembre de que ele não deve deixar para o último dia, para o dia 31, a entrega. Senão, vai haver os distúrbios e os incômodos, as filas que nós quisemos evitar ao fazer essa prorrogação. Com o adiamento da entrega das declarações, o pagamento da primeira cota ou cota única fica para o dia 31 de maio. Quem já pagou a primeira deverá pagar a segunda cota também no dia 31. Com o adiamento da segunda cota também no dia 31 de maio.